O filme da nossa convidada chama-se Balada de um Batraca e foi premiado com o Urso de Ouro no Festival de Berlim. É a grande Leonor Teles. Vamos bater palmas. Olá, palmas. Olá, Leonor. Não, é um prémio que se ganha todos os dias. É verdade, muito, muito prazer. Acho que só se ganha uma vez na vida. Exato. E na verdade, e não só se ganha, não sei, se ganha uma vez na vida. Pode ganhar mais vezes, não é? Posso, mas é pouco provável. Olha, e tu já recuperaste a emoção. Eu sei que não estavas nada à espera. Não. E foi assim, alto... Bom, foi muito emotivo, não é? Foi do caraças. Não, foi incrível e ainda não recuperei da emoção porque desde que vim de Berlim que ainda não parei. Pois, isto já aconteceu em Fevereiro, não é? Sim. E estás farta de entrevistas... De entrevistas... Tu te querias de expressão. Exato, não consigo. E hoje? Estreia do filme, hoje... Que é hoje, não é? Sim, que é ótimo. Acho que dia 28, pronto, é hoje. Sim, é hoje, dia 28 de abril. Sim, é hoje, dia 28 de abril. Ah, já começou. Ah, já começou. Não, em Lisboa hoje? Não, em Lisboa hoje? Não, está hoje às nove e meia, uma sona em Lisboa. Ah, ok. Uma estreia comercialmente hoje com o novo filme do Linklater, todos querem o mesmo, o que é muito bom porque as cortes, normalmente, portuguesas não têm estreia comercial, portanto, é ótimo. Por acaso... E conseguiste associar-te a esse filme? Sim, que o Linklater, apesar de tudo, é um realizador de cinema independente que tem bastantes fãs em Portugal e faz muitos espectadores, que é isso que nós queremos. E confessa, quando tu fazes uma curta-metragem como a tua e depois participas a festivais, é um bocado naquela do deixa ver se sai alguma coisa. Não estavas, minimamente, à espera de ganhar ainda por cima de uma coisa tão grande, não é? Deves ter participado a uma data de festivais naquela de deixa ver se dou continuidade ao meu trabalho. Claro, é verdade. Até só o facto de estar em Berlim, para mim, já tinha sido a grande vitória. Exato. Porque é o que nós queremos quando fazemos um filme, é que ele seja visto. E estrear, porque foi a estreia mundial foi em Berlim, que é um festival super grande e conceituado. É dos mais prestigiados, claro. Exatamente. Para mim já foi o melhor que podia acontecer para o filme. E depois agora, e ter ganho o urso foi... E outra coisa, tu és a mais jovem autora, receber um prémio destes, não é? Sim. Mas isso são coisas que não dependem de mim, porque estes prémios é um júri. Não é como um jogo de futebol que depende dos jogadores, não é? Sim. Uma pessoa marca gols e ganha ajuda. Mas imagina, podes ficar para sempre com uma mais nova de sempre a ganhar. Exato. Pois é, vamos ver se alguém te vai bater. O que é difícil. Esperamos. Um cineasta com 4 anos de idade, por exemplo? Sim. Sim, dificilmente. Olha, vamos falar um bocadinho deste filme. Este filme parte daquela superstição de colocar sapos à frente, dentro das lojas comerciais, de forma a afastar... Ou à porta, não é? A porta. Sim, à porta, aos balcões. Assim, num sítio que esteja mais ou menos visível logo à entrada. Falando-nos, então, desta xenofobia que existe ainda, deste preconceito que ainda existe... E vai continuar a existir. Achas que toda a gente que põe os sapos sabe o que é que eles significam? Achas que toda a gente está a par de... Claro que eu acho que há muitas pessoas que não sabem. Não só do mito, mas também, acho que muitas pessoas também colocam o sapo por motivos decorativos e... Não vamos aqui estar a... Sim, há de ver tudo. Se a decoração é boa ou não, mas também há muitas pessoas que o colocam lá com esse intuito e com esse objetivo. E foi o que nós tentámos aqui abordar no filme. Foi procurar também os sítios que tinham efetivamente o sapo com esse objetivo. E isto, passou-se... O filme foi gravado onde? Foi gravado em vários sítios. Em Lisboa, em Vila Franca, que é de onde eu sou. Exatamente, sim. No Porto, em Coimbra, em Guimarães e mais sítios. Sim, porque nós queríamos mostrar que isto era um fenómeno geográfico. E é, e é. Que acontece em todo Portugal. E descobriste que há muitos estabelecimentos em muitas lojas. São mais cafés, não é? São mais cafés que têm lá. Não, não, olha que não. Quando se começa a procurar há uma data de sítios. Eu, inclusive, vi no teaser uma farmácia. Exatamente. Verdade. E tu fazes uma coisa muito engraçada. Tu dizes a certa altura que te sentias frustrada ao ver um filme que retrata uma realidade, mas que não faz nada em relação a ela. Sim. E neste caso, tu quiseste fazer. Exatamente. Tu acrescentaste uma ação, não é? Exatamente. Uma atitude interventiva, sem nunca creres que esse cunho vá, mais ou menos. A verdade é que o filme começou muito por aí, por essa ideia de que queremos partir sapos. E depois tudo o resto veio por acréscimo, tudo o que é hoje o filme. Mas foi só mesmo esse desejo de querer partir sapos devido àquilo que eles significam. E tu partiste os sapos, não é? Sim. E não é nada encenado, sou eu que entro nas lojas, parto os sapos. Foi tudo encenado, não foi nada... Tu própria que também tens... Não, não foi tudo encenado. Ao contrário, não foi nada encenado. É tudo real. Foi tudo encenado, é tudo mentira. Não. Foste mesmo às lojas partir os sapos. Sim, sim. E houve malta a perseguir-te? Houve algum tipo de retaliação? Ou isso também se vê no filme e não queres desvendar muito? Não vou desvendar. Ok. Mas posso contar uma perpécia que aconteceu na Almirante de Reis. Que nós fomos... A nossa fuga... Porque nós entramos, partimos, fugimos. E a fuga correu mal. Então nós fomos apanhados. E assim parámos ali o trânsito durante algumas horas na Almirante de Reis, nesse dia. Então houve trânsito nesse dia por tua causa? Não. Não houve trânsito nesse dia. Ai, não houve trânsito. Pois estava cortado. Não houve trânsito. Estava cortado. Exato. Estou aqui muito confusa. Por vossa causa cortaram o trânsito ao Almirante de Reis. Exatamente. Durante umas horas. Não houve trânsito. E depois foi a polícia. Vem a trânsito à volta. Exato. E só se resolveu tudo quando chegou a polícia. Bom... E como é que tu justificas à polícia... Olha, eu estou a fazer um documentário. Eu vou ganhar um prémio em Berlim. Na altura ninguém sabia nada. E o que eu estou a fazer é eu entro nesse sobrecimento. Claro. Não. E na altura as pessoas não querem muito ouvir. Como é tudo... Está muito tudo aos berros. Uma pessoa está a dizer Nós vamos a fazer um filme. Somos todos putos. Comecei a estar super jovem, não é? Porque as pessoas nunca nos levam a sério. Especialmente a mim. Ah... Portanto... Ninguém quer saber. E a polícia também estava com uma atitude assim. Vai paternalista. Olha só, meninos. O que é que vocês andam aqui a fazer? Tal, tal, tal. Explicavas a mensagem e dizia. Mas vocês sabem o que é que o SAP quer dizer? Sim, mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir. Só quando se começa a dizer Ok, nós pagamos. Aí é que... Outro SAP. E tiveste de pagar outro SAP. Essa é a questão. Tiveste de pagar outro SAP. Verdade. Sim, verdade. E quando é que faltou de lá para o partido? Não, foi outro SAP. Não, estou brincando. Não pagámos outro SAP, pagámos aquele. Mas ficámos com os cacos. Ok. Pronto. Malamente. Pode ser que eles não aproveitem o dinheiro para comprar outro. Espero que não. Especificamente nesse sítio da Almirante Reis, as pessoas tinham lá o SAP pelo que ele representa ou tinham porque era só decoração? Tu foste notando, à medida que foste partindo, que as pessoas diziam não, partiste-me isto agora... Percebes? Essa conversa nem se pôs. Nós tentámos, durante o processo de reperagem, de preparação do filme, de perceber se os SAP estavam lá com esse sentido. E tentámos partir só aqueles que estavam mesmo com esse sentido. As pessoas disseram não é só porque foi a minha filha que fez numa aula deve ter... Sim, mas nós lá tínhamos ido antes de ver se não estava lá para isso ou não. Claro. Que são parecidos com os SAP de Salamanca, mas em Salamanca é diferente porque são mesmo um dos símbolos a tirar, não é? Mas acho que isto é uma coisa mesmo portuguesa. Sim. Como o galo de Barcelos. Como é que isto nasceu? De onde é que isto... Quem é que foi a primeira pessoa que... Não faço ideia. Aquilo eu acho que foi alguém que um dia percebeu que os SAP tinham aquele efeito nos ciganos e depois começou o vizinho e o vizinho, começaram... Porque até fazes um paralismo com uma história infantil, não é? Sim. Começas até... Com um conto popular cigano. Com um conto popular cigano. Ah, é um conto popular cigano. Exato, sim. Que faz essa ligação com os SAP, e com os animais e com as pessoas. É uma metáfora. Sim. Mas é muito mais giro se forem ver o filme. Eu quero muito... Claro, não vou fregar sem sequela. O filme tem 11 minutos. Estou a contar. Não tem piada nenhuma. Pois é, não posso... Eu ia fazer... Uma questão que é o facto de... Este filme é também muito completo porque tu mostras os dois lados. Não só o lado da xenofobia que existe Sim. E o preconceito que existe muito em relação à comunidade cigana, mas também criticas... Criticas não é criticar, mas pões a nu as tradições que para ti já não fazem sentido, e que não fazem sentido na nossa sociedade atual, que é o casamento de menores... Não, isso é no meu filme anterior. Ah, no teu filme anterior. Ok. Que também... Roma acantes. Isso não dava para... Não só fala no casamento... Não. No primeiro filme, no Roma, critico sim essa questão toda do que é o papel da mulher na sociedade cigana atual. Critico. Quer dizer, não critico. Estou só a tentar mostrar. Sim, a mostrar. Exato. E neste filme é um bocadinho ao contrário. Já estou um bocado... Já dou um olhar mais daquilo que é a sociedade contra os ciganos. Então se calhar é bom... É bom conhecer... Claro. Os dois filmes. É sempre bom conhecer os dois trabalhos. Sentes que esta tradição já... Existe mais abertura... Acho que se está a perder esta tradição de casamento de menores e... Achas que também existe abertura? Acho que ainda precisa de haver um grande trabalho a esse nível. E acho que isso parte muito pela educação e pela formação, pela escola. E quanto mais tempo as pessoas puderem estudar... Acho que é melhor. Sim, acho melhor. Tu não tiveste esse problema, embora sejas descendente de pai... Sim, da parte do meu pai. E tu sempre quiseres fazer cinema? Sempre foi assim uma coisa... Não. Eu nunca quis fazer cinema. Eu via filmes, como toda a gente. Séries, televisão. Mas não, só na secundária eu decidi estudar cinema. Fica bom. E eu reparei que este filme, não sei se mesmo se passa com a tua anterior curta, que é uma equipa muito pequenina. Sim. Foi fácil arranjar os meios para... Convém para fugir, não é? Sim, para cá... Convém para fugir. Tínhamos que ser portátiles. Sim, sim. Aliás, há sempre tudo. Não há rodapé. Não há rodapé. Tripé. Não, foi tudo câmera à mão. E também como filmámos em Super 8, é uma câmera que é muito pequenina, aquilo lera sempre só à mão. Super fácil, super portátil e andávamos sempre a fugir. Então todos se entenderam e foi mais... Sim. No Roma tínhamos uma equipa também pequena, um bocadinho maior, mas também assim, bastante pequena. Também é documentário. Sim. É um bocadinho diferente. Na ficção requer sempre mais pessoas, há muito mais trabalho. Sim. É um bocado diferente. Eu sei que é uma pergunta esquisita de te fazer agora, que ainda andas nesta turné, vou-lhe chamar assim, mas não é? Turné. Deste filme, mas já tens ideia para o próximo e há um que vai fazer com que acabes para isso ou não? Turné. Desta vez vais... Não, desta vez vou... Ainda não sei. Ainda não sabes? A verdade é que ainda não sei. Mas sei que desta vez não vai ter nada a ver com ciganos e nem nada que possa levar para a prisão. Mas se calhar terá algo também de crítica social, não é? Intervenção. Se calhar é assim um género que... Não sei. A verdade é que quando eu estou a fazer os filmes, se calhar à partida não estou propriamente a pensar nesse lado mais de crítica ou de... Eu faço as coisas porque sinto mesmo que tenho que fazê-las e tenho uma urgência gigante. Isso é bom. Isso é um chamamento, não é? É um chamamento. Exatamente. É mesmo um chamamento. E depois... O filme, claro, depois acaba por ganhar outros layers e... Mas isso também não depende de mim, também depende um bocadinho também das pessoas e do espectador, quando vai ver o filme, se quer retirar essa leitura mais crítica ou não. Claro. Linor, portanto, para ver este filme, vai estar nos cinemas nós? Todos os cinemas, 28 salas do país, com o filme do Linklater, todos querem o mesmo. mas sim, vamos vamos ver. Obrigado por teres vindo. Um grande talento, e esperemosiver-te mais uma vez desta senhora. Obrigado. Grande Linoche.